Está começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas com muita alegria em receber você, que Deus abençoe a sua vida, um beijo grande para você que sempre participa comigo, que manda mensagem, que me encontra na rua, dá um abraço, diz que o programa é uma benção, então beijo grande para você, já deixo aqui o versículo do dia. Fica em Salmos 105, verso 1, rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, você faz os feitos de Deus ser conhecidos através da sua vida, transformada, regenerada, convertida, amando a Deus e o próximo, é assim que você testemunha de que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que está. Fica aí com essa palavra já no início, no entróito, no preâmbulo desse programa de hoje, vamos falar hoje aqui sobre perguntas e respostas, são as perguntas que o Brasil todo manda para a gente, são 10 perguntas que eu quero aqui com o auxílio dos pastores responder para você. Muito bem, para participar comigo, me ajudar na contribuição, convido ele que é pastor na Assembleia de Deus Ministério de Campinho e é capelão, Adriano Rocha, bem-vindo à Antenasa Geral. Maravilha, graças ao Paz, Pablo, aos meus amigos, pastor Daniel, bispo Braz e a você de casa, aproveitando mesmo, vou mandar um abraço, um beijo para minha família, minha esposa Fabiola, minha filha Agatha, Rebeca e minha mamãezinha aí de Nova e o povo aí da Assembleia de Deus em Malé. Deus abençoe vocês, fique ligado aí porque Deus tem uma palavra para nós em cada pergunta que for estipulada aqui. Para participar comigo também convido ele que é pastor da Primeira Igreja Batista do Camorim, aqui no Rio de Janeiro, Daniel França, bem-vindo à Antenasa Geral. Pastor Pablo, a alegria do Senhor é a nossa força, mas é uma alegria também estar aqui, esse grupo tão seleto, com certeza vamos ajudar a edificar a vida dos nossos ouvintes. Para participar comigo também ele que é bispo da Primeira Igreja Congregacional de Itaguaí, no Rio de Janeiro, Bras... Cláudio, bem-vindo à Antenasa. Obrigado, pastor Pablo, é sempre um prazer estar aqui entre amigos, eu tenho certeza que esse programa vai ser abençoador, fica ligado aí que vai ser bênção. Muito bem, espero que a sua pergunta esteja aqui na minha mão, são dez perguntas, você pode participar, o telefone vai passar debaixo da sua telinha, o programa é seu, você é, será sempre o patrimônio nosso aqui. Vamos lá, pastores, primeira pergunta, graça é a mesma coisa que misericórdia? Qual é a diferença entre graça e misericórdia? Como é que a gente pode explicar isso aí, pastor? Jogou na minha mão, já foi, tu olhou aqui, já tinha o nome, né? Uma vez eu vi um pastor fazendo uma ilustração sobre graça e misericórdia, que eu achei bem interessante, ele disse o seguinte, um jovem cometeu um ato muito, muito sério, e o pai disse a ele o seguinte, você merece dez correadas, por isso que você fez. E aí ele vai, e o filho se prepara para tomar dez chibatadas lá do pai, né? E o pai, além de não dar as chibatadas, e aí ele coloca isso como a misericórdia, e a graça, ele coloca como, além de não dar as chibatadas, ele ainda vai e dá um presente, dá uma, faz um carinho, digamos assim, abraça aquele jovem ali. Então, mas eu vejo isso, eu acho que a misericórdia de Deus é não nos esmagar, porque pecamos contra eles, e desafiamos Deus em várias situações, e fazemos aquilo que Deus orienta para que nós não façamos, e pela misericórdia ele não acaba com a nossa vida. Por exemplo, vamos trazer aqui para uma coisa bem prática, eu vejo que ele usou de misericórdia com Adão e Eva, não extinguindo os dois ali dentro do Éden. E a graça é, ele prepara uma condição para que eles pudessem voltar para casa, enviando o seu filho e dizendo, olha, da cabeça, da semente da mulher virá aquele que pisará a cabeça da serpente, e mostrando assim uma condição do homem poder voltar novamente para a presença dele, né? Eu entendo dessa forma, os pastores podem... Então, graça é você receber o que você não merece, e misericórdia é você não receber o que merece. Não receber o que você merece, isso. É, porque eu até falei em um dos nossos programas que no latim, miseria, né? Misericórdia, misericórdia de coração, é isso. É você inclinar o coração para a miséria do outro. E a graça é o favor e merecido. É você, olha, tu é ruim, tipo aqueles crentes que vão entrar no céu, no pesco-tapa, entra crente ruim, o cara vai pela graça mesmo. Entra e apaga a luz. Entra e apaga a luz. É, misericórdia, você merece um castigo, né? E Deus te poupa desse castigo merecido, né? Aquela mulher que foi pega no ato de adultério, Claro que o homem também deveria estar ali para ser apedrejado segundo a lei. E, de repente, Jesus, de uma forma muito sábia, ele consegue livrar aquela mulher de um castigo que pela lei seria merecido. E já a graça, né? Já é o favor e merecido, né? Uma palavra padrão que muita gente vai dizer. Você não merece, mas Deus te dá. Eu até já ouvi uma ilustração, o pastor Daniel citou uma, dizem que uma criança, né, muito pobre, a professora, observando, viu que ela precisava, né, de uma camisa, e ela vai, durante as férias, ela compra esse presente e vai na casa dessa criança para dar. Quando chega lá, uma pedra vem e acerta o olho dessa professora, ela sai sangrando, e aí, quando as aulas recomeçam, a mãe vai até a escola com o presente ali, aquela camisa, e fala, olha, eu vim aqui devolver. Porque quem te deu essa pedrada foi o meu filho. Ele não merece esse teu presente. E a professora disse assim, em nenhum momento eu pensei em merecimento, quando eu decidi. Eu decidi dar esse presente porque ele precisa. Então, graça é um favor e merecido. Independente do mal, Deus continua nos agraciando a cada dia. O mal que a gente mereça, né? Sangue de Jesus faz isso com a gente. É graça sobre nós o tempo todo. Pela graça sois salvos. Por meio da fé. Não vem de vós, vem de Deus. Até o combustível que nos leva à graça, que é a fé, vem de Deus. É dar a nós o que não merecemos, e deixar de dar a nós o que merecemos. É a misericórdia de Deus. Então, a salvação não é eu levar alguma coisa nas minhas mãos e apresentar a Deus. Olha, está aqui, ó. É eu agarrar na cruz e confiar, né? Eu confio no teu mérito, eu confio no teu sangue, eu confio no teu sacrifício, eu confio no teu amor. E nem é a confiança. A fé e a confiança pode ser um instrumento. Mas o que salva é a graça. Isso que é interessante. Às vezes o cara também bota a fé na fé. Ele bota a fé na fé dele. Não, eu tenho fé, eu vou ser salvo. Eu tenho fé, eu vou conseguir. Não, fé é só um instrumento. Mas a salvação é a graça. É o favor e merecido. Porque até a fé é um dom. Até a fé é o presente que Deus te dá, né? Para que a graça seja real na sua vida. É um perigo muito grande que a pessoa pode acabar querendo. Mas eu acho que na maioria das vezes é sem pretender. Sem pretensão. A pessoa substitui o sacrifício de Cristo quando ela acha que porque ela crê ou porque ela faz algumas coisas boas pode levá-la à salvação. A salvação é exclusivamente pela graça. Não merecemos ser salvos, mas Deus, por misericórdia, deixou de dar a nós o que merecíamos e acabou nos dando aquilo que não merecíamos, que é a sua graça. Olha aí, mais uma perguntinha. Sempre ouço Deus tem um plano na minha vida, mas como posso saber qual é a vontade dele para mim? Às vezes a pessoa diz, Deus tem um plano na tua vida, já viu? Essas profecias do óbvio. É muito genérico. É genérico. É claro que Deus tem um plano na minha vida de qualquer um. Dizem que até, pastor Pablo, dizem que teve um auxiliar de construção civil que queria sair desse ramo, ele queria fazer outra coisa. Ele entrou na igreja evangélica e aí o pastor disse assim, Deus tem uma obra na sua vida. Ele saiu do culto porque ele queria sair, ele queria mudar de ramo. São palavras genéricas. O que a Bíblia fala é que a vontade de Deus é que todos se salvem e chega a estatura de varão perfeito que é Cristo. Essa é a vontade de Deus genérica para todos os homens. Há chamados específicos para algumas situações que Deus tem. Isso aí, às vezes eu até falo com jovens na minha igreja, quem pode dizer, se você tem um chamado na sua vida, é você. A igreja vai observar os frutos, ela vai orar com você, e ela vai poder perceber isso a partir da sua vida com Deus. Agora, esse papo de que, olha, Deus tem um plano específico na sua vida, você tem que casar com fulano, você tem que mudar para tal lugar, você tem, cara, isso é meio loucura. Eu não compartilho dessa visão, não. Eu vejo que Deus tem um plano genérico para todo mundo. E esse plano genérico as pessoas não querem, que é a salvação e o crescimento na fé. O amadurecimento. É, 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 como é que se dá? Dar testemunho de Cristo, né? De crescimento, é aquela coisa toda. Agora, tem um plano específico que isso aí, por exemplo, o meu chamado, que eu tive na minha vida como pastor, Deus mostrou isso na minha vida, e eu fui, conversei com o meu pastor, conversei com a minha mulher, orei, fugi um tempo, e Deus vai confirmando aquilo. Eu creio que Deus trabalha isso, sim. Agora, a pessoa chegar e falar, olha, Deus tem um plano para a tua vida. Tá, então me fala, eu também quero saber. Conta aí, filho. É, e aquilo que eu não entendo que é bíblico, uma vez eu fui pregar numa igreja, e quando eu desci, um irmão virou para mim e falou assim, olha, Deus está me revelando agora que Ele tem um chamado apostólico na tua vida, que Ele está derramando sobre você agora. Eu falei, obrigado. Pastor, para mim, já é muito. Estou legal. Para mim, o ministério apostólico acabou lá no Novo Testamento, e acabou com o João, e acabou aqui, filho. Não é bíblico para mim, para mim acabou, não faz sentido. Você está entendendo? Então, eu ainda vou comparar isso com a Bíblia, porque senão, filho, Deus está te revelando que você vai casar com uma mulher de 20 anos. E aquele dia de 47, fazer o que com ela? Vou matar ela? Você está entendendo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas revelitudes, porque, enfim, Deus tem um plano, tem, genérico, que todos se salvem. Esse é o plano de Deus. E chega a estatura de varão perfeito. Agora, planos específicos, Deus vai revelar no teu coração, não é no coração do outro. Toda profecia tem que ser julgada, né? Assim está na Bíblia. Ela tem que ser julgada na palavra. Tem que ver, porque, às vezes, está antibíblico. A pessoa recebe uma revelação, realmente, que a varoa, a tua varoa está ali do teu lado. Aí você está lá pregando na igreja, você já é casado, né? Como até, eu já ouvi coisas desse tipo. Então, tem muita coisa estranha, e a gente precisa entender que a maior revelação é a palavra de Deus. Essas revelações, assim, são de gente que quer usar Deus, não é nem que Deus não vai usar. Elas querem ser usadas por Deus. Teve um absurdo um dia desse que o cara chegou para... Estava aí para um amigo meu. Eu falei aqui uma vez. Ele chegou para um amigo meu e falou, olha, Deus vai te levar para pregar em Plutão. Eu falei, Plutão, cara? No bairro desse aqui? No bairro desse aqui, sei lá. Aí ele olhou para mim e falou, e você, jovem? Dizem que você é o Brad Pitt, mas, olha, você não é o Brad Pitt. Eu falei, claro que eu não sou. Não estou com crise de identidade, não. Às vezes tem esses malucos que aparecem no caminho para ir o pior, que tem gente que abaixa a cabeça e aceita a loucura dessas pessoas. Agora, pastor, Deus confirma. Olha, Deus me pediu, eu tenho convicção disso, para que eu renunciasse o meu trabalho secular para ir para o Ministério do Tempo Integral. Quem conhece a história, que não dá para contar tudo, mas, olha, como Deus trabalhou na própria igreja, como a transição, eu cheguei numa hora que o pastor pediu ajuda, ele iria se afastar, logo depois disso, até por problema de saúde, a empresa lá, a maneira como as coisas aconteceram, olha, do ímpio ao crente, ao gerente da empresa. Você acredita que até a esposa do gerente, que não é crente, ela chegou, quando o meu chefe foi falar que eu pedi para sair, porque Deus falou no meu coração muito forte, eu estava no pior da empresa, eu ainda fiquei assim um pouco, mas quando eu falei com o meu chefe, ele foi falar para o gerente, o gerente disse assim, eu já sei o que você vai falar. Ele falou, mas como? Eu ainda não te falei, o Braz está saindo da empresa, a minha esposa, essa noite, ela teve um sonho, ela me viu uma vez pregar numa programação da empresa, onde, de vez em quando, eu orava em momentos lá, ecumênico, enfim, ela me viu uma vez, e na véspera, quer dizer, do dia que eu iria pedir para sair, a esposa teve um sonho, ele era budista e tal, eu até fiquei assim, não tem jeito, porque eu estava no meu coração, eu já tinha ganho sete promoções na empresa, estava num momento muito bom, mas olha, Deus conduziu tudo até hoje, eu sou mantido, enfim, não me falta nada, o cuidado de Deus com a minha família, eu vejo se confirmando a cada dia, agora não é uma profecia isolada. Deus falou o teu coração e confirmou o coração da igreja no contexto, mas é assim que funciona. Meu conselho para você que enviou a pergunta, e você que talvez tenha a mesma dúvida, faça o que o pastor Daniel acabou de dizer, caminhe com Deus, procure edificar a sua vida em Deus, e questões como essa, o próprio Deus vai ter o prazer de te revelar, de confirmar como fez o Brás, como fez comigo também, que hoje sou pastor também integral também na igreja, e o meu próprio pastor presidente me convidou a isso, e me empurrou dizendo que esse era o caminho que Deus tinha para mim, eu tenho visto o resultado hoje, passei por uma experiência agora, de uma mudança de uma casa para outra, que eu nunca imaginava, contei até para o Pablo como aconteceu tudo isso, então Deus é fiel para nos edificar nele, e nos mostrar os caminhos que ele tem para nós, em exercício da sua obra, até mesmo de uma outra questão, como um casamento, um apreço, aí no meio do seu trabalho, Deus é fiel para te conduzir, mas o meu conselho para você, edifique a sua vida em Deus, na sua palavra, e essas questões, ele mesmo vai tratar de te mostrar aí, confirmar. E resumindo, o plano de Deus para a sua vida, é que você conheça a Deus, e é o seu filho a quem ele viaste, é bíblico isso, é que você revele Jesus no seu testemunho, e que você seja um seguidor de Jesus, esse é o plano, que você seja um mini Cristo, e aí o resto, o fluxo do Espírito vai te conduzir para a vontade dele, por exemplo, eu hoje estou aqui, vivo minha vida ministerial, eu jamais ia me imaginar que o trajeto ia ser isso aqui, eu percebi que tinha algo grande de Deus na minha vida, mas nunca soube qual era exatamente o passo a passo, o que eu fiz? Me consagrei a Deus, temendo ao Senhor, me parecendo com Jesus, e o resto o Espírito vai conduzindo para a vontade dele. Sabe o que eu comecei a fazer na igreja? Ligar a tomada. Eu cheguei lá, eu falei, eu queria trabalhar, o cara, o que você sabe fazer? Eu falei, eu não sei fazer nada, eu sei ligar a tomada, toda tomada que tiver aqui, eu vou ligar, e eu passei a ajudar mesmo, ali o cara me botou no retroprojetor da igreja, eu ligava a tomada, ligava o retroprojetor, às vezes chega a gente, às vezes não, umas três semanas atrás, chegou o cara lá com um monte de CD, eu queria uma oportunidade, para cantar aqui, eu falei, e oportunidade para lavar o banheiro, você quer? Eu falei, querido, os caras que cantam aqui, saem a semana inteira, eu não sei de onde você saiu, você vai chegar aqui, vai cantar, não é sinal, filho, vem, sai, vai lavar o banheiro, vai ajudar na cantina, as pessoas acham que, quer ajudar no reino, é só cantar e pregar, ué, mas não quer oportunidade? Aí, você dá oportunidade na sua igreja, pastor, para lavar o banheiro primeiro, lava os banheiros, ajuda na cantina, varra a igreja, para você chegar lá em cima, filho, você chegar para ministrar, não importa se você tem voz, não tem, porque você é melhor do que os outros, vai chegar aqui já, não funciona assim. Olha aí, essa é boa, mais uma perguntinha aqui, olha aí, a teologia da prosperidade, é uma teologia com influência da visão capitalista, aonde vale-se mais o ter do que o ser, essa resposta nós vamos responder no próximo bloco, não sai daí que Antenados vai e volta já, já. Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na geral, com muita alegria em receber você, lembrando que esse programa é seu, então participe comigo, o telefone vai passar aí debaixo da sua telinha, manda perguntas, temas, você pode gravar um vídeo, você pode visitar nosso canal que temos no YouTube, esse programa vai para lá, tem temas dos mais diversos, são anos e anos e anos aqui, pregando o Santo Evangelho, lembrando que se tiver um amigo seu que não tenha, boas novas, Beneplay ao vivo ali no YouTube, passa também, viu, passa ali 24 horas, canal no YouTube, pázaro no Facebook, Instagram, é importante a sua participação, um beijo grande, que Deus abençoe a sua família, preservando a sua fé, nesse dia de hoje. Pastores, vamos lá então, responder essa pergunta, a teologia da prosperidade, é uma teologia com influência, da visão capitalista, onde vale-se mais o ter do que o ser? É legal a gente destacar aqui, que a teologia, ela é filha do seu tempo, toda teologia, ela vem dialogando com o seu mundo, isso na história da igreja, a gente vê, na reforma protestante, na criação das doutrinas, tanto, ali né, nos primeiros séculos, ali, Tertuliano, por exemplo, os concílios, que defenderam a trindade, e outras, a divindade de Jesus, a deidade de Jesus, a humanidade de Jesus, sempre, a teologia foi dialogando, com o seu mundo, e agora, século XX, século XXI, surgiu a teologia da prosperidade, que também é um diálogo, com o mundo que a gente vive, e aí, será que a influência, a influência capitalista, será que a influência, porque, por exemplo, se o povo está na prova, aparece um líder religioso, dizendo, olha, o Deus vai te prosperar, quem não vai querer um Deus, que vai prosperar? Eu sou um pouco mais radical, eu já digo que, para mim, isso é uma teologia demoníaca, que foi o próprio Satanás, que tentando Jesus, ele coloca, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, o próprio Jesus vai dizer o seguinte, os pobres sempre tereis convosco, então, para mim, não cabe uma teologia de prosperidade, onde o próprio Cristo, ele vai sempre ao encontro dos desvalidos, ele vai sempre, ele vai, vai sempre assim, em favor das viúvas, ele vai sempre em favor dos órfãos, e aí a gente começa a pregar uma teologia, que se você tiver um carro novo, dois liquidificadores, e você tiver tantas empresas, você é abençoado, a Bíblia não fala isso, ela diz que as bênçãos acompanharão os que creem, se você crer em Deus, você vai ser abençoado, e terá prosperidade na sua vida, seja porteiro, seja um advogado, seja um médico, seja o que você se preparou para ser também, não adianta o cara querer, eu quero ser rico, se eu não estudei para isso, ele pode até ser, mas vai ter que trabalhar braçal, vai ter que correr atrás de outra forma, o grande problema é que se coloca nas igrejas, que você só é abençoado, se você tiver uma vida financeira abastada, se você não tem, você é uma pessoa, não é abençoada por Deus, eu tenho uma experiência muito triste, estava contando para o pastor Adriano, eu fui pastor no Rio das Pedras, uma comunidade, uma igreja pobre, e as pessoas, às vezes eu ia em reunião de pastores, as pessoas olhavam para mim, e falavam, aí quando falavam, pastor do Rio das Pedras, aí nego, pastor de favela, então não vou nem dar atenção a ele, aí quando sabia que eu morava na península, que eu era empresário, que eu tinha uma Harley Davidson, que eu tinha carro importado, que eu viajava para fora do Brasil, para passear com a família, aí já queria me convidar para ir na igreja dele, queria marcar para tomar café, porque eu era próspero, eu ganhei dinheiro trabalhando, agora eu sou próspero sim, sou cheio do Espírito Santo, eu tenho a minha comunhão com Deus, eu tenho a minha vida honrada, e tenho a certeza que Deus ouve a minha oração, e tenho a certeza que Deus fala comigo, isso para mim é prosperidade, eu mantenho o sustento da minha casa, e mantenho a unidade da minha família, isso para mim é prosperidade. E prosperidade tem a ver também com contentamento, isso que é legal. Isso, na minha visão, eu moro em Malé, tenho uma casa de posse, basicamente um mês atrás, morava na comunidade do Campinho, lá no alto da comunidade, minha casa era tão luxuosa, que eu vendi ela por 20 mil reais, e eu sou um cara próspero, eu vim para cá de BRT e sou próspero demais, porque na minha visão, a prosperidade é a ausência de necessidade. Amém. E quanto a isso, eu posso dizer que sou próspero, não me falta o vestir, o comer, a alegria das minhas filhas, e acima de tudo, meu lar é um lar onde a presença de Deus é algo que nos sustenta e nos traz alegria. Há uma influência muito grande do capitalismo? Não sei, não conheço muito esse viés do capitalismo e as suas vertentes na política, então não vou entrar por esse caminho, que eu posso falhar por não conhecer muito, e não tenho vergonha de dizer isso. Mas a teologia da prosperidade é um compêndio de coisas. Entra as questões da doença, o cara não pode estar doente, o cara tem que ser sadio em tudo, e isso é um perigo, porque Jesus, na maioria das vezes, resolveu a situação de algumas pessoas. Sim, o cara era manco e deixou de ser manco, o cara era um mendigo e voltou a enxergar, e talvez deixou de ser mendigo, o camarada era um endemoniado e foi liberto e voltou ao convívio da sociedade. Sim, mas Cristo sempre focou a libertação dos pecados daquele indivíduo para que ele tivesse um acesso a Deus novamente. Então, para mim, a prosperidade foi e é e sempre será ausência de necessidade. Então, se você mora na comunidade, mas paga a sua luz, a sua água, tem o seu pão pela manhã, pela tarde, o almoço e janta, e se veste, talvez não bota aí uma roupa de grife, mas está vestido e está provido de tudo o que te traz alegria, você está aí no caminho da prosperidade e Deus te abençoe. Eu só vou fazer uma... Eu nem entendo completamente que seja total ausência de necessidade. O apóstolo Paulo até falou, olha, eu sei ser fiel no pouco, sei ser fiel no muito. Paulo passou dificuldades na vida dele, mas ele rompeu. A prosperidade é você ter a tua paz, independente de qual seja a tua condição. Não tem a ver com questão financeira. Porque tem pessoas, por exemplo, você ainda teve uma casinha para vender, mas tem gente que não tem. E o cara, às vezes, está num barraquinho ali e está com alegria, sabe, de estar com a família ali. Eu vejo que o dinheiro não está ligado diretamente à paz que nós temos com Cristo. E, em algumas vezes, ele até tira a paz. De vez em quando, tem empresários se suicidando, dando tiro na cabeça. A questão não é essa. A questão é isso aí. É você estar... O contentamento com Deus. Saber que Deus está conosco, está nos orientando. E você ter a visão, como o apóstolo Paulo fala, de que o cara que espera de Deus de tudo nesta terra, é o mais infeliz dos homens. E nós temos a consciência de que nós somos estrangeiros, nós estamos passando aqui, e o nosso lar não é esse. E a prosperidade maior que nós vamos alcançar é ter a nossa eternidade com o Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer, eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Agora, a prosperidade é muito ampla. É uma palavra que envolve tanta coisa, e as pessoas simplificam simplesmente em ter dinheiro. Um pastor amigo meu até conta que ele chegou numa casa, simples demais, a cadeira que ele sentou foi um botijão de gás com uma madeirinha em cima, e o casal. Um não tinha o dente de baixo, e o outro não tinha o dente de cima, a esposa. Aí, quando encaixava perfeitamente, eles sorrindo, ele falou que uma alegria, que eles comeram lá um pé de galinha, a palminha da galinha coça enquanto você come. E ele falou que é um lugar de muita paz, uma alegria, e ele foi numa mansão. E o tapete, ele é baixinho, né? Pastor Helder, um amigão meu lá de Minas, juiz de fora. Ele falou que ele quase sumia no tapete, aqueles tapetes luxuosos, e a esposa ali, em depressão há anos, não saía do quarto. Eu vejo assim, o apóstolo João, ele vai dizer para Gaio, que você tem a saúde, assim como próspera é a sua alma. Quer dizer, ele está falando de uma prosperidade tão integral, eu acho estranha essa palavra, teologia da prosperidade, teologia da libertação. A teologia era para ser teologia cristocêntrica. Só uma teologia só. Porque também eu entendo que já teve a teologia da miséria. Teve um tempo que ser espiritual era ser miserável. Ser pobre. Então assim, eu até entendo que às vezes vem também um exagero, vem esses excessos. Os excessos. Mas é os excessos, sabe? Porque a teologia da miséria também, eu acho que também não tem nada a ver com Cristo. Agora, não quer dizer que Deus não possa abençoar a sua vida, que você possa ter rendimentos, que você tenha do suor do seu trabalho. Aquele que medita na palavra de Deus, de dia e de noite, será como árvore plantada junto aos ribeiros. Olha só, meditar na palavra, praticar a palavra. Tudo que fizer prosperará. Você vai fazer algo, e você faz honestamente. Não adianta você pedir para alguém botar a mão, abençoar o teu negócio, e você faz tudo cambalacho, tudo errado. E quanto mais você tem, mais você ajuda. Isso que é importante. A gente tem essa demonização do dinheiro. O dinheiro é bênção para quem tem um coração bom, que aí você usa aquilo ali para a glória de Deus. Quer comar, quer bebá, a gente faz tudo para a glória de Deus. O próprio Cristo foi sepultado até a sua ressurreição no túmulo de um homem rico. Então, Jesus não condena o dinheiro. Agora, o amor é o dinheiro. Então, o grande problema da teologia da prosperidade é o amor é o dinheiro. Ele está fazendo isso porque ele quer alcançar aquilo. E não o próprio Cristo. Então, é a forma que é o caminho desenhado para isso. O senhor, eu falo o senhor no intuito de respeito, labutou a vida inteira. Deve ter estudado noites e noites até chegar aonde chegou. Aí o indivíduo, me desculpem, mas passa dias e dias ocioso, preguiçoso e agora acha que Deus tem que ter a responsabilidade de botar ele numa mansão. Eu entendo. Enquanto, talvez, o pastor Daniel estava debruçado sobre livros para formar-se em psicólogo, ter a vida de empresário como é hoje, eu, Adriano, estava querendo enrolar drogas, me prostituir, dançar o funk, o batidão. Então, eu não posso hoje, como mesmo sendo pastor como ele é, jogar na cara do meu Deus que eu não tenho nada e deveria ter. Não, eu tive tempo para estudar como o pastor Daniel estudou, como o bispo Brás estudou, como o Pablo estudou e preferi andar dissolutamente na minha vida. hoje, Deus me permitiu um outro acesso? Me permitiu. Então, eu não vou hoje querer usar de tal teologia, como disse o bispo Brás, que é indevida, é demoníaca para tentar jogar na cara de Deus e obrigá-lo a me dar o que eu tive tempo para estudar, para buscar, para me entregar e ter hoje e não tive. Então, o grande perigo também da teologia é desenhar esse caminho, um caminho de troca com Deus. Eu te dou, adoro, eu te dou o pouco que tenho porque tu vai me dar cem vezes mais e isso é um problema gigantesco para nós. Eu vejo que a mídia é muito culpada. A gente vê, por exemplo, eu não vou citar nomes e tal de denominação, mas há pouco tempo passou, o cara entrou com um Mercedes dentro de um templo e as pessoas tocavam naquele Mercedes e diziam, olha, você vai ter um igual, é a campanha de não sei o quê. Só que aquele carro, meu irmão, a gente sabe que não é dele, porque os caras ganham salário, não é, o sujeito quando entra para aquela denominação, ele praticamente, ele tira tudo no nome dele, até o filho dele, se ele tiver, que já tem um filho, ele não pode ter outro. Eu conheço pastores dessa denominação, você não pode ter outro filho e dependendo do número, do tamanho da igreja dele, ele tem, é o tamanho da televisão que ele tem, é a marca do carro que ele tem, mas quando ele sai, é tudo da denominação, ele não leva nada e os bobocas estão embarcando nisso aí e jogando dinheiro lá dentro, jogando, no outro dia me ligou, o meu telefone, ele bate com o telefone de uma igreja, não sei porquê, há 12 anos, eu moro no mesmo endereço, há 12 anos me ligam dessa denominação, e aí me ligou, e aí fala, é da igreja tal, eu falei, não, você ligou para a casa do pastor tal, posso lhe ajudar alguma coisa? Não, porque eu estou com um problema, eu queria que orasse e tal, e eu, olha, eu já paguei o carnê, eu falei, qual o teu problema? Ah, isso, 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 eu falei, vou orar com você, eu orei com ela e falei, olha, é de graça, porque eu recebi de graça, eu estou lhe dando de graça, toda vez que você precisar de oração, pode ligar para mim, o pastor Daniel que está falando com você, e liga, e já foi falando assim, eu já paguei o carnê, e aí me ligou para pedir oração, pelo amor de Deus. Achando que a igreja é cassino, ela deposita ali e vai receber, então assim, dinheiro é bênção, é importante, mas não é o que a Bíblia fala de prosperidade, prosperidade é outra, prosperidade bíblica, tem a ver com contentamento, tem a ver com respirar, com alegria, com comer com gratidão, com olhar de amor para sua esposa. Você vê qual a importância que Jesus dava para o dinheiro? Quem é que cuidava da bolsa de dinheiro? Judas Iscariote, ele botou a pior, a escória para cuidar do dinheiro, então filho, se o teu pastor está muito preocupado com o dinheiro, toma cuidado. Cuidado, olha aí, vamos para um break, tem mais dois blocos pela frente, não sai daí, que antenados voltam já já. Antenados na geral, está de volta aqui, o terceiro bloco, respondendo todas as perguntas que o Brasil manda para a gente, você pode mandar a sua, você é importante, participe, indique pessoas, vizinhos, amigos, para assistir esse programa tão abençoador aqui, e fiquem antenados na geral, que a Bíblia tem para lhe oferecer. É importante, sempre digo aqui, o Mood, o Dwight Lindner Mood, ele dizia o seguinte, o bom pregador é aquele que anda com o jornal numa mão e a Bíblia na outra. Essa é a ideia, contextualizar o nosso tempo, contextualizar os acontecimentos, e a gente trazer, discernir as profecias, porque profecia é discernimento, discernir o tempo que a gente está vivendo. Então a Bíblia, ela deve ser discernida com a ótica do seu mundo, do seu tempo, contextualizar, porque senão, vai acontecer que nem acontece, tem gente que falou, pastor, por que a tua igreja não bota véu? Tem igreja que bota véu. Eu falei, não boto véu porque o véu era cultural, era questão de cultura daquela época. Então não precisa de véu. Então a gente tem que saber discernir o tempo, dialogar com o tempo, para você não viver na era da pré-história, você viver lá no passado. Vamos lá então, perguntinha, olha aí, santificação tem a ver com batismo no Espírito Santo? Se eu não for batizado no Espírito Santo, a minha salvação é comprometida, pastores? E aí? Como é que a gente pode responder essa pergunta? Eu sou batista, eu fico fora dessa. Santificação tem a ver com batismo no Espírito Santo? É claro que você tem que se santificar, a Bíblia vai dizer que sem santificação, ninguém verá o Senhor, santificação é uma ordem para todos. E de certa, agora o batismo no Espírito Santo, eu vejo como uma ação de graça, ato dos apóstolos, o Espírito desceu sobre todos, a Bíblia não fala como estava a vida de cada um ali, mas é um ato totalmente de graça, quando você aceita Jesus, eu acredito que quando o batismo, um batismo no Espírito Santo de uma forma geral, ele acontece com todos, no momento que a pessoa aceitou Jesus como salvador. A gente acredita que existe uma segunda bênção. É, aí a Bíblia já vai dizer sobre esse segundo, que as pessoas vão chamar, que a evidência seria o batismo em línguas, algumas pessoas vão dizer, esse segundo batismo, sabe, eu acredito no seguinte, que as pessoas chamam de segundo batismo, mas é apenas um dom. Um enchimento. É, é apenas um dom espiritual. Um enchimento. É, mas é uma experiência com Deus, que a Bíblia vai dizer até, quer ver, o apóstolo Paulo vai chegar a dizer assim, todos falam em línguas, quando se trata de uma experiência a mais, interessante, aquele que não é selado pelo batismo, não é salvo. Se não tiver o Espírito Santo, não é de Deus. Então, assim, todos receberam, aceitaram Jesus e receberam. Agora, essa segunda experiência, segunda bênção, como vão chamar, é uma coisa extra que pode acontecer, sabe, eu acredito até que todos temos que buscar esse enchimento, né, John Wesley e tantos outros, assim. Paulo fala em cheivos. É, eu acho que todos têm que buscar, mas a verdade é que a gente vai ver pessoas, tá, vamos dizer, uma igreja, tem mil pessoas. Você, na realidade, você pode ter lá, é, mil pessoas com o Espírito Santo, vivendo uma vida, praticando a Bíblia, e você pode ter um grupo menor, é, que recebeu, como John Wesley, uma experiência maior, e isso não faz desse mais salvo do que o outro. Eu acho que o que vai garantir, a santificação, sim, sem ela ninguém verá Deus. Essa segunda experiência deve ser buscada, mas isso não é o que vai... Olha, eu vejo o seguinte, a santificação é a separação, e nessa separação você, você se envolve completamente com as coisas de Deus, e você vai crescendo, na sua fé, crescendo e amadurecendo, e você vai buscando mais, e você vai separando mais. É um processo, que a cada dia você vai se separando, buscando, crescendo, amadurecendo, orando, confiando, e isso, por isso que a Bíblia diz, sem santificação ninguém verá Deus. Claro, se você vive completamente no pecado, você não consegue ter essa comunhão, você não consegue ter essa busca, você não consegue orar direito. Então, é uma separação. Essa questão do segundo batismo, eu entendo, eu não vejo dessa forma, eu vejo da forma que o irmão está falando. Eu recebi a Jesus na minha vida, ele enviou o Espírito Santo sobre mim, eu fui batizado no Espírito Santo, então eu tenho comunhão com Deus, eu tenho vida de consagração, eu tenho o meu tempo com Deus. Agora, não vejo que há uma marca de falar em línguas, eu vejo como um dom, é um específico, e algumas igrejas, agora, Paulo tem todo, é engraçado isso, as pessoas querem adotar o dom, mas eu já fui numa igreja uma vez, o cara falou o seguinte, todo mundo falando em línguas, espera aí, o apóstolo Paulo fala que é dois, no máximo três, um de cada vez, só vê a intérprete. Então, aquilo ali para mim era uma Babilônia, todo mundo falando em línguas, todo mundo falando um monte de coisa que você não entende, então assim, na minha igreja, a igreja batista tradicional, eu já tomei microfone, de pastores falando, meu irmão, me dá aqui, acabou, e tal, e como também já cheguei em irmãos que começaram a manifestação, falei, querido, por favor, respeita a nossa doutrina, porque aqui nós não permitimos a manifestação de dom de línguas, aqui no culto, porque o culto aqui é ordeiro, ah, mas então, falei, a porta da rua é a serventia da casa, fica à vontade, eu não vou numa igreja, numa assembleia de Deus, criticar o que está acontecendo lá, agora, se sentou numa batista, tem um anjo naquela igreja ali, e o anjo da igreja é quem vai dar a direção daquilo ali, através da direção do espírito, e é feita com o posicionamento bíblico, então o apóstolo Paulo diz, dois, no máximo três, havendo intérprete, começou a falar, ninguém se manifestou como intérprete, querido, cala a boca, e não fala mais aqui, então assim, são coisas diferentes, eu respeito o movimento da glossolália, quem gosta, quem entende que isso é saudável, mas eu continuo basicamente na minha visão tradicional, é um dom, não é para ser falado nos cultos, você fala lá na sua casa, onde você estiver, e não traga constrangimento. Mais uma perguntinha aqui, tem bastante, vou passar a começar aqui, Adriano, pessoas que não frequentam uma igreja, mas seguem uma vida correta e íntegra, sem ter feito uma confissão de fé pública, podem ser salvas, ou ser consideradas cristãs? Salvas, sim, porque a salvação, ela parte da fé em Cristo, agora, se essa pessoa vai conseguir manter uma vida, que vai mantê-la em Cristo, que é o caminho para ser salva, que é a minha dúvida, porque o congregar é salutar, o congregar é edificante, o congregar pode me ajudar a sanar algumas debilidades, então, para a salvação, o caminho máximo é e sempre será a fé em Cristo Jesus, como Senhor e Salvador da nossa vida, eu não posso atribuir a salvação a uma igreja, a uma denominação, a um indivíduo que prega ou que deixa, é, para cá, mas, agora, o que me preocupa, é se essa pessoa, estando em casa, e achando que esse é o caminho que ela pode seguir, vai ajudá-la a permanecer, na presença de Cristo, de uma caminhada moral, tipo, o cara é honesto, é legal, é bonzinho, mas não crer, não confessa que Jesus é Senhor, tem um monte de pãozinho no inferno, aí não, então, esse indivíduo, claro que não, a salvação, o caminho da salvação é a fé em Cristo, não há nada que eu possa fazer, como um bom cidadão, como um bom pai de família, como um bom companheiro de trabalho, ou seja, que possa me levar à salvação, a palavra de Deus, a palavra de Deus é bem clara, desculpa, bispo, eu tenho mania de, enfim, chamar de pastor, bispo, braz, amém, eu entendo o seguinte, a palavra de Deus era bem clara, aquele que me confessar publicamente, eu confessarei diante do pai, que me confessar diante dos homens, confessarei diante do pai, eu vejo que há pessoas, não estou fazendo julgamento aqui, estou falando de experiências que eu já tive, eu vejo que há pessoas que, quando começam a procurar a cerca, é porque não quer ficar no meio do terreno, que já está pensando em pular, pessoas que tentam se justificar com bondade, é porque não querem se render, e o evangelho é rendição, eu só recebo Jesus, quando eu entendo que ele é o senhor da minha vida, quando eu me rendo a ele, falo, eu não vou conseguir pelas minhas forças, então, é onde eu aceito a graça, eu não vou conseguir fazer, porque ser bonzinho é questão de caráter, nem todo mundo que não é evangélico, trai a mulher, nem todo mundo que não é cristão, que não tem Jesus, vai roubar um dia, isso é questão de caráter, de comportamento, agora, que não justifica, enfim, que não dá a ele o direito, de habitar na eternidade com o senhor, porque ele estipulou, que há um preço a ser pago, e esse preço foi pago na cruz. E a Bíblia fala de Cornélio, ele já era um homem íntegro, um homem que fazia caridade, era um homem exemplar, só que, ele foi incomodado ali, pelo próprio Deus, onde ele teve um sonho, uma visão, enfim, onde o apóstolo Pedro, que também foi avisado lá, Deus acabou orientando o Pedro, para ir até a casa dele, ele teve que pregar o evangelho, aí sim, Cornélio e toda a sua casa, eu acredito que ali, eles foram agraciados, e se converteram, e aí passaram a ser salvos. Pedro fala, aquele que o teme, Deus o recebe. O próprio apóstolo Paulo, Ananias, foi ali uma figura, um instrumento de Deus, para chegar até Paulo, eu acredito que essa coisa individual, hoje está se usando muita coisa, só da TV, e o rádio, e a internet, as pessoas que não estão querendo congregar. São duas coisas que o pastor falou, pastor Adriano, se o cara se converter, a Bíblia diz, quem crer, e for batizado, será salvo. Então, se o cara acreditou, se ele creu ali, se confessou a Jesus, está salvo. Agora, se ele não congregar, ele corre o risco de não amadurecer, e de repente, até abandonar a própria fé. Ele não vai tomar ceia, existe uma série de outras coisas, que Jesus determinou. A própria ordenança do batismo, ele não vai, a comunhão, o batismo. Mais uma perguntinha, jejum serve para abrir portas? Vejo muita gente jejuando, para conseguir coisas de Deus. Biblicamente, jejum serve para consagrar o indivíduo. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre jejum, era para que o indivíduo, viesse estreitar a sua comunhão com Deus. Eu sou muito, eu fico muito preocupado, com esses jejuns que são pregados hoje. Vamos jejuar para Deus, abrir a porta de emprego para o fulano, para curar ciclano, embora a Bíblia só apresente jejum para estreitar a comunhão. E você vê uma influência de um sincretismo na nossa teologia, né? Você já jejuou essa semana? Um paganismo que penetra, que acha que Deus é um ídolo, que eu tenho que trocar, eu tenho que convencer ele de me abençoar, eu tenho que jogar... Agora um jejum. O jejum por você não estar se alimentando, naquele momento você está lendo a Bíblia, você está orando, parece que estreita. Facilita a questão... Sensibilidade, deixa sensível. É, deixa você mais sensível. A gente vai ver na Bíblia, Josafá, diante de um grande desafio, três exércitos inimigos. O próprio Asté, a história do Asté. Então ele vai convocar, sabe, todo o povo para jejuar. Asté, bem lembrado. É humilhação, né, você se humilhar. É humilhação. que isso ajuda no ato, mas não é o jejum. Parece que a pessoa diz assim, eu paguei a Deus uma bênção por três jejum que eu faço. Aquele do Popeye, aquele... Como é que é? Aquela comida do Popeye? Espinafre do Popeye. O cara jejuou, acabou. Ele vai expulsar demora, ele fica forte, ele consegue tudo. Até no caso de Josafá, o povo judeu entende isso pelo famoso princípio da retribuição. Deuteronômio 28, apresenta a eles dois caminhos. O da obediência, bênção em todas as áreas. A desobediência, maldição em todas as áreas. Então o povo judeu cresceu com esse entendimento do princípio da retribuição. Se eu fizer o bem, Deus me dará o bem. Se eu deixar de fazer o bem em obedecê-lo, ele vai trazer juízo. Então todas as vezes que o povo judeu, no caso até o de Josafá, quando enfrentou uma retaliação do inimigo, era porque estavam em desobediência. Então o jejum era feito, praticado para estreitar esse relacionamento com Deus e logo a desobediência ia ser expelida do povo. E a bênção de Deus vinha. Então eu não entendo esse jejum de hoje que é aplicado, principalmente, volto a dizer, eu não sou contra a Assembleia, eu sou assembleano, mas na minha denominação de que é um jejum de troca. Eu faço um jejum e Deus me dá isso. Eu faço um jejum e Deus me torna mais poderoso. É espinafre espiritual. Não, jejum, na minha concepção e bíblicamente é para estreitar um relacionamento com Deus. E daí, como na maioria das vezes, vamos ser sinceros, crente, na maioria das vezes os nossos problemas são causados por desobediência e por pecados, quando eu estreito o relacionamento, o pecado é expelido e o problema que o pecado causou é solucionado. Maravilha, vamos para um break, tem mais um bloquinho, vamos finalizar aqui com chave de ouro, quarto e último no Sairão, que Antenados volta já já. Voltamos para o quarto e último bloco do Antenados na Geral, agradecendo muito a Deus por você existir, vamos lá, responder algumas perguntinhas. Se podemos usar de artifício ou cultos temáticos para atrair seguidores, também não teremos que usar dos mesmos para mantê-los na igreja? Boa pergunta, hein? E aí, o que vocês acham? Como é que faz lá, Braz? Como é que você faz lá nos cultos? Usar algum tema, você diz? Artifícios para trazer seguidor mesmo. Pilotecnia. Pilotecnia da igreja. E será que não vai precisar continuar fazendo isso para mantê-los ali? Vai, com certeza. O artifício principal tem que ser a Bíblia, né? E a palavra, a palavra de Deus. Agora, assim, não sendo totalmente radical, às vezes uma festividade de adolescentes, de jovens, às vezes usa-se alguma criatividade, estereótipo apenas. Eu fui pregar lá, botou o púlpito de uma prancha, foi legal. É uma prancha. E, assim, falar que quem frequentar aquele mês vai concorrer a uma moto, quer dizer, aí já parte para um lado. O que vocês acham dos pastores que se vestem de Chapolin, de Shrek, nos cultos? Eu não faria. Pode falar. Eu acho que você é um apelo desnecessário. A palavra não é tão poderosa, não é tão maravilhosa. Você queria atrair para você, então é você que atrai, é você que sustenta aquilo ali, ou é aquela palavra que sai do interior, que vem do trono de Deus. Assim, eu concordo com o pastor, acho que esporadicamente você fazer um evento, igual, por exemplo, eu fui motociclista e eu descobri que eu não sou motociclista, eu gosto de andar de moto, mas eu não tenho essa coisa de na minha veia corre gasolina, não tenho esse negócio, não. Eu gosto de andar de moto. Então, nós fizemos alguns cultos de motociclistas dentro da minha igreja com a proposta de evangelizar os motoboys da região, porque estava tendo muita gente morrendo. Eu falei, vamos fazer. E eu descobri que os caras vinham fantasiados com aqueles coletes, o cara não usou roupa de Batman quando era criança, aí depois queria aqueles coletes, aquela coisa toda, mas não evangelizava os motoboys da região. Só vinha aquelas motos maravilhosas, aí deixei botar a moto dentro do templo, eu falei, cara, é para isso? Não, a ideia era, de repente, atrair os motoboys, pregar o evangelho para eles, chegar mais cedo, parar com aquelas motos grandes perto dos motoboys, os caras tocar, chegar perto deles, e não, isso não estava acontecendo. Aí acabei vendo que aquilo não servia de nada, eliminei aquilo. Então, assim, esporadicamente, a gente pode mudar, é o dia dos namorados, você quer fazer um culto para chamar casais de namorados, ou o dia das mães, fazer, não há problema nenhum você fazer uma modificação no tempo, fazer um enfeite, e tal. Agora, pregar de chapolim colorado, eu já vi o cara fazendo isso, eu acho um absurdo, o pastor pregar com, com o negócio do Che Guevara, e querida, sabe, eu acho que, não precisa pregar de terno, mas acho que o mínimo de bom senso ali, é não chamar atenção para você, e sim para o evangelho. Outra pergunta é que, os movimentos ideológicos atuais têm mudado a essência da igreja, vocês acham que essas ideologias que têm surgido por aí, têm refletido dentro da comunidade cristã, relativizando valores, ou até mesmo influenciando pregadores e líderes a tentar, para agradar a multidão, contextualizar a igreja de acordo com o que está acontecendo. Aqueles que não se mantêm em base com a palavra, têm sido afetados, sim. O assunto até em questão aqui, outrora, vai refletir um pouco disso. As pessoas precisam de coisas desse momento atual, e acabam sendo, de um modo direto ou indireto, afetado por algumas ideologias, e tentam aplicar isso, às vezes dentro da igreja, a fim de que talvez sirva para atrair as pessoas. Mas aquele que tem uma base bíblica, e que tem um coração voltado à verdade bíblica, não há nada no tempo que possa interferir a ponto de prejudicar a sua caminhada. Entendeu? Então, eu entendo que alguns têm sido influenciados, sim. Mas a verdade bíblica sempre vai nos remediar, sempre vai nos ajudar a se manter íntegros àquilo que Deus determinou para a sua igreja. Então, no teor pejorativo de algumas ideologias hoje, muitos têm se influenciado por deixarem de olhar para a Bíblia como a matriz da nossa fé. A igreja é representada pela noiva, pela noiva pura, sem mácula. A essência da igreja nunca vai mudar. Isso aí não adianta. Se você pegar um suco de maçã e jogar jaca dentro dele, você vai mudar a essência daquilo ali, e ele deixa de ser suco de maçã. Então, assim, algumas igrejas deixaram de ser igrejas, mas a igreja do Senhor, ela nunca vai perder. Ela é imaculada. Isso não perde a essência. O grande problema é que a gente tem algumas reuniões que se tornaram clubes e deixaram de ser igreja. Mas a igreja não tem a sua essência. Mais duas perguntinhas. Vamos tentar responder rápido em três minutos. Pedi a benção aos meus líderes para mudar de congregação, mas eles não me abençoaram. O que deu fazer? O que deve fazer, Senhor? Eu acho que a pessoa fez a parte dela, né? Eu até agradeço a Deus. Olha, quando uma pessoa chega para mim e pede para me orar e quer congregar, eu fico tão feliz porque a maioria eu desculpo pelo Facebook. É, eu vejo ele sendo recebido. Eu olho, não, eu vejo não. Aí, ela já foi recebida lá na outra igreja. Então, quando alguém chega ao ponto de ter esse respeito, esse carinho... E é burrice do pastor querer prender a gente assim, né? Porque, assim, o cara cultuar a insatisfação dentro da igreja que ele está ali, ele vai arrumar um problema porque ele vai influenciar as pessoas. Ele não vai conseguir falar coisas boas. É verdade, libera, pastor. Libera. Vai ser bênção para a comunidade. A função do pastor é abençoar. E pronto. E a compreensão de pecado pode mudar de acordo com a cultura de cada povo? Ou pecado é pecado e pronto? Como é que vocês entendem essa última perguntinha? É pecado. Pode ter alguma diferença de... Tem alguns pecados que ele ganha algum destaque dependendo da época. Por exemplo, agora, o adultério e a fornicação é um grande pecado. Mas a língua não é. Por quê? Se a língua também é pecado. Tem épocas que cada pecado ganha seus destaques. Antigamente... Não deixam de ser pecado. Não deixam de ser pecado. Não deixam de ser pecado. Eles aumentam um pouquinho o olhar da cultura, mas... A consequência do pecado pode até mudar. Por exemplo, há um tempo atrás, a gente via que o adultério era considerado até crime. Hoje é uma coisa normal. Se a pessoa fosse pegar em flagrante adultério e botasse tudo aquilo ali, era uma coisa assombrosa. Hoje em dia, meu irmão, então, assim, a consequência mudou. Mas o pecado é pecado. Por exemplo, na época ali do terceiro século e em diante, se você negasse a trindade, você era... É considerado um dirigente, um herege, era morto. Tanto é que alguns dizem, né, lá de Serveto, que ele negou a trindade e aí mandaram matar o cara porque o cara negou a doutrina da igreja. Então, pecado é pecado, independente... Só que nesse caso o pecado vem de cima para baixo. O pecado não é nem o cara está negando a trindade. Talvez falta de conhecimento, o próprio Deus respeita. Mas a igreja que estava pecando. Pastores, obrigado pela presença de vocês. O papo, como sempre, uma bênção. Obrigado, Brasil. Obrigado você que me ouve. Um beijo grande e até a próxima. Uhul! Se inscreva no canal